Aí o Kinnard, o Eric Kinnard, vice-campeão olímpico, medalha de prata em Londres, terceira e última tentativa para 2,29. Não passa. Olha, foi por muito pouco, hein? Não chegar a marca dos 2,31 não quer dizer que ele esteja eliminado na final. Ele pode entrar como um dos 12 melhores saltos. Mutaz, essa barachim. Passou. Daniel. O terceiro salto, ele passa a 2,29, Lauter. É, o Bartink é um dos favoritos, né? Ele que tem 2,40. Esse ano, um atleta, apesar de jovem, bem experiente. Seqüência do salto em altura, aguardando já com ansiedade o início do salto triplo. E Aroslav Bába. Terceira e última tentativa de 2,29. Não passa. Não vai tentar 2,31. Para nos 2,29. Esse é o tcheco, Jaroslav Bába. 2,37, sua melhor marca. No auge de sua carreira, quando, em 2004, foi medalhista de bronze nas Olimpíadas. O que foi? O que foi? No. O nome dele é Cabelo Goziemang. O Botsuana. Também para a terceira e última tentativa, Sarrafo a 2,29. Ele que já saltou 2,34, mas apenas 2,29 esse ano. E não consegue. Não consegue, para nos 2,29. Intervalo daqui a pouquinho a gente volta. Expectativa para o salto triplo. Expectativa para o início de prova da Keila Costa. Intervalo daqui a pouquinho voltaremos com imagens do Estádio Olímpico de Moscou. O Sport TV, o canal campeão. Um pouquinho tem o salto triplo. Daqui a pouquinho vamos com Keila Costa. E ainda hoje, a Fabiana Müller no salto com vara. A musa do esporte, Helena Zibaieva, que se despede do esporte. Bicampeã do mundo, bicampeã olímpica. Com certeza vai emocionar o estádio, o estádio olímpico de Moscou. Muito bem. Vamos para a apresentação do salto triplo. A apresentação do salto triplo. Você já viu ali a Olha... A Olha Saladuca, ela que é campeã mundial da prova. Será a primeira, será a primeira a saltar. Essa aí é a Irina Gomeniuk. A campeã olímpica é Olga Ripakova. E temos a colombiana, já citada aqui na transmissão, a Caterine Barguen. Colombiana, que foi destaque nos Jogos Olímpicos com a medalha de prata na temporada passada, nos Jogos Olímpicos de Londres. Londres 2012. Olha Saladuca, ucraniana, leva um favoritismo para conquistar esse título. Ela que defende o título, já é a última campeã mundial de 2011. Duas vezes campeã europeia, bronze na Olimpíada de 2012, finalista Olímpica de 2008. E aí a Keila! Vamos lá, Keila, capricha. Keila o tempo inteiro olhando para cima, olhando para o estádio. Olha só, parece admirar ali o estádio Olímpico de Moscou. Um estádio que tem história. Sediou Jogos Olímpicos de 80. O ursinho micha nesse estádio, fez o mundo inteiro se emocionar com aquela lágrima caindo do olho do ursinho, que inclusive é o mascote mais famoso da história do esporte. E ele tem uma estátua nesse complexo esportivo. E aí a Keila, câmera exclusiva do Esporte V. Ela que inclusive já participou da nossa programação, no programa especial de abertura do Mundial de Atletismo. E aí, olha Saladurra, a primeira a saltar. Ela que tem como melhor marca 14,99. A campeã mundial. Vem ela aí. Pódio em todas as provas importantes que ela disputou. Salto limpo. E aí toda a técnica da Olha saltando ali perto da casa dos 14. Daniel. Lembrando que 14,30. Quem conseguir 14,30 garante vaga na final. Mais os 12 melhores saltos. Sim, Lauter. A Saladurra praticamente não utilizou a tábua de impulsão. A marca dela não está muito bem aferida. Mas vale lembrar que a Ibargüen venceu quatro vezes a Saladurra. Então, tem moral, hein? Já vai ela. Aí a colombiana. Olha que salto esse da colombiana. Se não queimou, não queimou não. Acima de 14 metros, hein? Daniel. Toda a técnica da colombiana. Lá o Tenogueira. Bem acima, bem acima mesmo. Já pode botar o agasalho e ir para o hotel. É isso. Ela passando na casa dos 14,30 garante classificação automática para a final. 14,52. Está classificada para a final a colombiana. Daqui a pouquinho, Keyla Costa. E a gente lembra que a Keyla está no grupo A e já é a segunda saltada. Já está ali, ó. Ela está posicionada para o seu salto. Essa aí é Piatky da Rússia. Aquela linha verde ali é uma linha virtual que mostra a área de classificação para a final. Daqui a pouquinho, Keyla Costa. Capricha, hein, Keyla? Quem sabe já no primeiro salto a classificação para poupar energia para a grande final. Ana Piatky da Rússia vai ter que saltar de novo. Não conseguiu os 14,30. É Piatky que está voltando após um período de maternidade. Ela que foi mamãe recentemente, em 2012. Está voltando depois de um tempo parado. Ela que é medalha de bronze em dois mundiais. 2005 e 2009. Keyla Costa. Vamos lá, Keyla. Capricha, Keyla. Ela que tem um 14,58. 14,58 esse ano. Precisa de um 14,30. Para se classificar para a final. E poupar energia. Vamos com ela. Vamos com Keyla Costa. Vem aí a Keyla, Keyla do Brasil. Abaixo ali da linha virtual. A impressão que me deu é que ela deu uma picotada. Ela reduziu a frequência de passada para tentar acertar a tábua de impulsão. E aí perdendo um pouco de velocidade ficou abaixo de 14 metros. Olha, e nem sequer atingiu a tábua com toda a sua plenitude, né? Não teve um aproveitamento bom da tábua de impulsão. Ela ficou a 14 centímetros ali do limite, né? Da tábua de impulsão. Ou seja, ainda poderia ir um pouco mais à frente. Mais 14 centímetros. Walter Nogueira e o salto de Keyla Costa. 13,82. Pois é, Daniel. 13,82. E é exatamente o que o Murat falou. Ela deu uma picotadazinha. Ela tentou ajeitar pensando que fosse queimar. Era um salto de segurança que ela queria fazer. Picotou demais. Quase não pegou a tábua de impulsão. Poderia ter sido um pouquinho mais ousada. Tá ajeitando. Ajeitando um pouco a marca. Ela foi veloz pro salto. Até o finalzinho. Até os últimos três passados ela até que foi veloz. Naquele momento ela deu uma acertada. Perdeu velocidade. Quando tem que baixar o centro de gravidade do tronco. Pra efetuar o salto. Ela já tava com pouca velocidade. Câmera exclusiva do Sport TV. Para fechar ali da Keyla. Concentrada. Pra buscar esse 14,30. E a classificação pra final. Só pra ficar claro. Se a Keyla não conseguir o 14,30. Não quer dizer que ela esteja fora da final. Ela pode entrar como uma das 12 melhores marcas. E mesmo assim avança pra final. Só que é bom. De repente no próximo salto. Já atingiu os 14,30. Pra poupar energia. E Daniel, Lauter. É só pra esclarecer conforme nossas orientações. O saltador de triplo realiza esse salto com uma impulsão e uma queda sobre o mesmo pé. Faz uma passada e depois faz outro salto. Ou seja, essa impulsão em um só pé, ela é feita de modo que o atleta caia sobre esse mesmo pé que deu a impulsão, como eu falei. Vamos pra sequência do salto triplo. Aí a italiana Simona Lamantia. Também não atinge a casa dos 14 metros. Agora, Lauter, o joelho deve sofrer, né? No treinamento. O joelho sofre no salto triplo. Daniel, o joelho sofre bastante. Não só o joelho, como o tornozelo e o esquadril da atleta, né? E esse movimento do salto triplo contínuo, em que você, mesmo como o Claudio falou, é como se o primeiro passo fosse se você estivesse saltando, brincando de saltar na amarelinha. O mesmo pé que impulsiona é o que recebe o chão. Aí você dá o segundo passo, chamado passo de transição. E o terceiro já é a finalização na caixa de salto. É extremamente técnico, mas também extremamente agressivo. O atleta tem que ter muita potência para suportar uma execução de um salto deste. aí, Vietkina, da Bielorrússia. Bem abaixo ali da casa dos 14 metros. Mundial de atletismo na tela do Sport TV. Outra atleta, Vietkina, que não teve um aproveitamento muito bom da sua, da tábua de impulsão, né? Mas tem que precisar acertar a sua marca. E aí a Rússia, Katerina Koneva. Também abaixo da casa dos 14. Aí toda a técnica da atleta da Rússia. Terceira marca do ano, já saltou 14,82. Veja que também vai ter que acertar a marca. Olha, ficou muito longe, né? Os centímetros da... Da tábua de impulsão. Da tábua de impulsão. Esse treinamento da corrida é muito importante, né, Lauter? Porque a atleta faz ali uma contagem, um ritmo de passada para justamente não acontecer o que aconteceu com a Rússia. Ficar muito longe da tábua, né? Daniel, é fundamental por vários motivos. Primeiro pela precisão, né? Ela ficou aquém da tábua, 59 centímetros praticamente. E também para atleta atingir o ponto ideal para o salto, para a impulsão. Ela tem que ter uma velocidade compatível com o salto. Então a atleta tem esse corredor de salto, que vai de 30 a 33 metros, em que ela pode utilizar para atingir uma velocidade ideal. Ela não pode também...